Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, PicPay. Será que vai falir? Por que eu tô falando disso aqui? Porque muita gente me pergunta, muita gente tem dinheiro aí no PicPay, e me pergunta, Carol, mas tem risco de falir? A gente veio falar sobre isso hoje. Mas antes de mais nada, já coloca aqui embaixo, meu amor. Você aí, tem conta no PicPay? Já comenta aqui embaixo no vídeo. Pra quem não sabe, o PicPay é um aplicativo fintech que foi criado por um pessoal do Espírito Santo e tá disponível aí nos dispositivos iOS e também Android. Você sabia disso, menino de ouro? Eu sabia. Você já ouviu falar PicPay por aí? Eu já. Eu também. E funciona como uma carteira digital. Nós trouxemos aqui quem está por trás do PicPay. Olha lá. Hoje, o capital da companhia é dividido entre J e F, participações, que tem 9,67%. Também tem aí o José Batista Sobrinho, com 67,63%. E também o Banco Original, que também é conhecido aí, 22,70%. Apesar do Original não ser o sócio majoritário, com mais porcentagem, ele é sim o controlador devido a um acordo que eles assinaram lá em 2019. Menino de ouro, aqui a gente traz notícias, certo? Notícias fresquinhas. Coloca pra gente aí na tela essa notícia do PicPay. Perto de estrear na Nasdaq, PicPay tem prejuízo de mais de 275 milhões em 2020. Vamos lá. PicPay pretende abrir capital aí na bolsa conhecida como Nasdaq. Só que o resultado, Catoche, não animou os investidores, teve prejuízo. Coloca pra gente na tela os resultados que vieram aí do PicPay. A companhia teve prejuízo de 275,560 milhões em 2020. Bem pior que o rombo aí de 80,633 milhões em 2019. Em 2018, o resultado também ficou negativo em 41,636 milhões. Um dos gastos que a gente tem, PicPay, que a gente fala muito, é o marketing. Né, Catoche? Com esse negócio do Big Brother, tem muito marketing no PicPay e também o cashback. Então, isso aí são gastos que a gente vê bastante. Apesar de ter aumentado a base de cliente, porque aumentou, mas aumentou, certo, menino de ouro? Aumentou bastante. Aumentou bastante, mas, como a gente viu, apresentou os seus prejuízos. Estratégia de 2020, aumentar a base de clientes, aumentar o número de serviços oferecidos, pra quê? Pra manter esses clientes, pra crescer também em número. Mas aí, vem aquela pergunta, Catoche, porque tem muito banco por aí. Como é que o PicPay está fazendo para manter esses clientes? Coloca na tela essa notícia, por favor, menino de ouro. PicPay concede até 5 mil de limite para quem solicitar o cartão de crédito. Tem outra notícia aí também. Coloca essa outra notícia, por favor. Olha lá, PicPay lança a campanha que pode dar até 100 reais para novos clientes. Catoche, todo mundo, muita gente quer ter um limite de cartão de crédito maior. Todo mundo quer. 100 reais na conta. Eu, por 10 reais, eu tô querendo. 5 reais, Catoche. Opa! Então, assim, atrai os clientes. Isso é fato. E também tem outra coisa, Catoche. O que o brasileiro faz muito, hein? Dividamento. Préstimos também. Muito empréstimo. Muito empréstimo, endividamento, é isso. Infelizmente, o brasileiro tá com sumado com os empréstimos. E o PicPay? Olha aí, põe essa notícia. Libera empréstimo pelo aplicativo Saiba Como Solicitar. Agora, tem uma coisa também que atraiu muito, Catoche. Eu ouvi muito na televisão e também a gente viu muita propaganda, que é deixe o seu dinheiro no PicPay que vai render 130% do CDI. E a gente sabe, Catoche, que é um valor alto pra deixar o dinheiro lá. É uma rentabilidade bem razoável, né? Em comparação com os outros bancos aí. Então, atraiu, o pessoal olhou e colocou o dinheiro lá. Será? Será que o PicPay está crescendo? Isso a gente tem que saber. Coloca na tela essa figura, por favor, meu menino de ouro. PicPay, em setembro do ano passado, teve autorização aí do Banco Central pra atuar como instituição de pagamento na mobilidade emissora de moeda pré-paga. E assim passou a divulgar balanços nos moldes aplicáveis ao sistema brasileiro de pagamentos. O que a gente vê nessa figura? Que vem crescendo o número de clientes. Vem crescendo bastante. E detalhe, tem autorização do Banco Central que é importantíssimo, tá, gente? Se não tiver autorização do Banco Central, não tem como funcionar nenhum banco. Seja ele digital ou seja ele um banco maior, né? Agora, a pergunta que me fazem muito. PicPay, que é uma preocupação do investidor. Tem fundo de garantia? Carol, se quebrar amanhã, tem o fundo garantidor de crédito? Qual é a resposta que eu vou te trazer? Quando você investe o seu dinheiro no PicPay, você está investindo em títulos públicos. E o que o PicPay faz? Ele separa o dinheiro que você investe, né, investindo em títulos públicos, pra te proteger e fica separado o dinheiro do PicPay. Deu pra entender, Catochinha? Deu pra entender. Fica uma grana pro PicPay e outra grana que você colocou lá e investe em títulos públicos que são seguros. E aí vem a pergunta. Será que o PicPay vai falir? Mas antes de mais nada, dá o seu like no vídeo, meu amor. Se você curtir, você vai curtir, porque você é uma pessoa legal. Pra gente entender que você aí gosta desse tipo de conteúdo. Então, na minha visão, eu não, coloca aí, eu não acho que vai falir o PicPay. Ele tem uma estratégia parecida com o Nubank, contra a Sintex, Nubank, C6. O que eles fazem? Aumentam a base de clientes pra depois monetizarem essa base de clientes. Entendeu, Catoch? Cresce e depois, opa, como é que eu vou monetizar? Agora, a gente tem que trazer a verdade aqui, né? O que a gente tem que se atentar? Muitas pessoas ainda reclamam do suporte, do atendimento do PicPay. Isso é fato, a gente traz aqui. Não é que a gente quer que o PicPay voe, mas ainda tem bastante reclamação. Apesar deles terem melhorado, ainda existem reclamações. Agora, tem um detalhe. Você, investidor de médio, longo prazo, que quer diversificar a carteira, ter mais rendimento, meu amor, existem outras maneiras de você investir. Então, na minha visão, é pra deixar um dinheiro ali, pra sua reserva, mas você pode ter uma maior rentabilidade, diversificar a sua carteira, claro, com a sua estratégia, em outros investimentos aí da renda variável. Agora, a gente quer saber de quem? De você, que você manda nesse canal. Comenta aqui embaixo comigo, você tem conta no PicPay? O que você acha? A gente quer saber, né, menino de ouro? Queremos saber. Por quê? Porque sim, porque quem importa muito são vocês. E você aí que quer saber sobre o C6 também, nós vamos deixar um card aqui falando sobre o C6. Como é que tá a situação? Será que vai falir? Corre aqui, acabou o vídeo e já vem aqui no C6. Certo, menino de ouro? Certíssimo. Por hoje é só? Acabamos por hoje. Por hoje é só, pessoal. Eu sempre falo, vou ao Brasil, investe seu dinheiro, que o futuro agradece. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.